Fala aí galera, eu sou o Tê e tá na hora da gente ver velhos conhecidos por aqui Sem meus amigos aqui pra poder continuar, vamos retomar aí a parada falando sobre os decks de Siak, Cyberstorm Axis Afinal de contas a coleção dropa já já, na sexta-feira e já está bem na porta, certo? Se vai valer ou não essa coleção pro nosso nacional, vamos descobrir A pré-venda tá feita aí pra ser enviada na sexta-feira Então, se acontecer, Siak vai estar legal pro nosso nacional Então, vamos comentar sobre alguns decks, eu já falei sobre Super Heavy Samurai e sobre o Purrly também, né? Que você pode acompanhar nos cards ali em cima aqui no canal Hoje eu vou dedicar um tempinho pra poder falar do deck de Dragon Link O que na verdade, o Dragon Link, Dragon Link, Dragon Link em si É um deck que perdeu a identidade há um tempo, tá? O Dragon Link meio que já não existe mais Porque é um deck de Beastial Sim, os Dragon Link que a gente vê por aí nos últimos tempos Quase sempre é um Beastial ponto deck Afinal de contas os Beastial ajudam e ajudam pra cacete o deck Sempre com Lubelion, Rebranded, Branded Beast E os Beastial ajudam você a chegar em 5 pros 10 Como por exemplo, o Barone E aí você não precisa mais do Brave Token pra poder fazer aquela porra lá de jogada de Barone Agora você pode fazer porque existem os Beastials Com essa nova coleção, o Cyberstorm Axis Algumas cartas chegam e deixam algumas questões favoráveis pra esse deck Então hoje eu quero debater um pouquinho sobre o deck de Dragon Link Que na verdade é um Beastial 5, um Beastial ponto deck O assunto é isso, meus amigos Partiu, então vamos lá Mas antes de você prosseguir com o vídeo da Recadinho Muito rápido, eu vou falar dos nossos amigos e parceiros da Tessinite Walk Pois é, lembrando que tem saudade de tirar o Pot of Grid Porque você podia comprar duas cartas Mas você pode comprar quantas cartas você quiser Chegando o SEAC vai estar disponível pra você poder comprar também No site da Tessinite Walk E claro, tendo descontácio Ganhando 5% de desconto usando o meu cupom T05 Pra ganhar 5% de desconto dentro da sua compra Dentro do site e literalmente qualquer porra que você quiser comprar por lá Se você fizer o pagamento via Pix Mais 5% de desconto na conta do pai Certo? Então você ganha 10% de desconto no total Caso você use o meu cupom, caso você pague via Pix Então, tá esperando o que? Acesse em tessinitewalk.com.br Compre suas cartas, monte o seu deck e lembre-se que a diversão Nos conecta Agora de fato, vamos pro assunto do vídeo Let's fucking go! Muito bem meus amigos, então aqui na tela Tá o DB, certo? Eu tentei fazer um esbocinho aqui Mínimo do... De um deck de Dragon Link, por exemplo E nesse deck de Dragon Link Tem a principal parada Que são os Beastial, né? Então assim, inicialmente Vamos tentar falar Eu vou tentar dividir por alguns grupos, tá? Então esse aqui é como se fosse o Dragon Link Que a gente já conhece É um Dragon Link que a gente já conhece Qual vai ser a vertente de Dragon Link a ser usada? Eu não sei Vamos falar por partes Primeiro, por que falar de Siak E setar o Dragon Link aqui? Algumas coisas novas chegam, né? Principalmente o Dispater, né? O Beastial Dispater Ele é muito bom Ele é um dragão Ele é sincro Ele é 10 Somado com Tracer E qualquer Beastial Soma 10 Ou seja, você faz o Dispater Com extrema tranquilidade E você tem o Tracer, né? Que é um Tanner na Engenha de Rocket Você chega com Quick Launch Você chega com Ravinds Jogando Houto E pegando o Tracer Que com o Boot Sector Que eu não coloquei nessa decklist Por algum motivo É... Boot Sector Launch Tem que ter o Boot Sector aqui nesse deck, né? Porra Não coloquei o Boot Sector Mas enfim Com o Boot Sector você consegue colocar Esse Tracer aí tranquilamente No campo, né? E aí você usa uma quantidade boa aqui de Beastials, né? O Saroni é bem importante Porque o Saroni jogado fora Vira Lubelion E o Lubelion é bem importante Porque ele coloca aí A Rebranded O Branded Beast e tal E o Magno, obviamente Porque pega o Follow Up Mas aí você chega no Disparter E no Chaos Angel Que são basicamente As duas cartas novas Dois Syncro 10 Que chegam nessa nova coleção O Chaos Angel Ele não é dragão Mas ele é fiente Mas enfim Foda-se Ele é um Syncro nível 10 Chaos Certo? E qual é a grande questão aqui? Vamos ao Disparter Ele é feito com um Tanner Mas um não Tanner Dragão Especificamente dragão Você pode escolher Um Light or Dark monstro Que tá banido E aí você faz Special Summon No teu campo Esse é o primeiro efeito dele Um X-Trendezinho Pegando o bicho que já foi banido E você vai banir toda hora Usando os dragõezinhos Pequenos aqui Leve Safer Que vai tá banido E os próprios materiais Dos bichos Então você vai ter mais uma Tentativa Uma extensão de jogada Mas além disso Ele é interação Porque durante o turno do oponente Quando o monstro Quando o monstro do oponente Ativa um efeito Você tem duas opções Você vai escolher uma carta banida Devolver pro deck E aí tem diferença Se for tua Se a carta devolvida for tua Você vai destruir O monstro do oponente E se a carta for do oponente Que você deu o alvo E voltou pro deck Você vai negar O efeito do bicho No campo Então ele é uma Interação disruptiva Porque você mata a carta Do oponente Enquanto recicla Recurso teu E no teu turno Ele é um porra de um X-Tender Esse bicho é muito maneiro Sem falar que ele tem 3.500 de ataque e defesa Muito forte Então esse é o X-Tender Que vem em Siak E você pode usar No teu Dragon Link Por causa dos bichos Certo? E aí a engine de Dragon Link Tá aqui pra tentar te dar Essa solidez por trás Porque você tem Toda a engine De Chaos Space Toda a engine De Rockets De Quick Launch Com Safer Com os dragõezinhos aqui Coisas que todo mundo já conhece Leve e tal Ravine Então ele tem essa versatilidade Camadas e camadas E camadas de jogada Que o Dragon Link Sempre teve A outra carta É o Chaos Angel Esse bicho aqui Ele é um pouco mais Parrudo né Ele é feito com um Thunder Mais um Não Thunder Light e ou Dark Monsters Certo? Pra esse Synchro Summon Você pode tratar Um Light ou Dark Monsters Que você controla Como Thunder Você não precisa usar Thunder Pra fazer ele Você pode tratar um Light ou Dark Como Thunder Tá? Então se você tiver Um bicho Com esses bichinhos aqui Por exemplo Você pode fazer o Chaos Angel Tratando um deles como Thunder Tá? E aí você faz o Synchro Summon Dessa rapariga aqui Não sei se é um cara Mas enfim Aí a gente chega no efeito né Se esse card é Special Invocado Special Invocado Você pode escolher uma carta No campo Banner Bom pra cacete Certo? E Essa carta ganha esse efeito Baseado nos atributos Originais usados Pra fazer o Synchro Summon dela Se for Light Synchro Summon O Monstros que você controla São inafetados Por efeitos do oponente Lembrando Ele tem 3.500 de ataque E Se for Dark Monstros que Como é que é? Seus Monstros não podem ser destruídos Por batalha Então basicamente Essa é a Chaos Angel Então Mais um deckzinho Que tem o potencial De ter um É Um Towerzinho No campo O Purrly Já é o deck Que carrega isso Mas o Chaos Angel É um bicho grande Forte Tá? E se ele é invocado Ele banha carta Ele é um bicho bem interessante Bem interessante mesmo E o fato dele deixar O teu Synchros Todos os Synchros inafetados É forte O Disparter do lado dela Vai ficar inafetado Barone Vai ficar inafetado Caso você o faça Né? E enfim E a capacidade do deck De fazer Esse Synchro 10 É relativamente alta Claro que aqui Você vai ter que fazer Geralmente Savage também Né? Então Ao invés de dois Synchro 10 Talvez você faça só um E aí você vai fazer um Savage do lado Dependendo da mão que você tiver Se for um investimento muito alto O Borrelende também é um ponto O Seal também é uma carta que você tem Então Versatilidade é o nome do deck Né? E como vocês podem ver Cabe o número de techs Decente até Só que eu consegui encaixar 10 E lembrando Eu não vi muita coisa Sobre esse deck de Dragon Link Usando os bichos, tá? Então O que eu tô falando é simplesmente Por observação Do que eu imagino sobre o deck Eu não vi É... Questões de jogabilidade Decklist Sobre esse deck Eu... Talvez Talvez Ainda dê pra diminuir coisas, né? Não sei se você vai usar Esse número de Safer Não sei se você vai usar Esse é Engin de Rocket Não sei se a Engin de Bicho É grande a esse ponto Tem um ponto que é muito merda No deck de Bicho, né? Que é o fato do uso dele Como Engin é bom E nesse deck você usa Como Engin, tá? Não é Handstrap Mas no mundo onde ele tem Dupla usabilidade De ser Handstrap E ao mesmo tempo Ser carta de Engin Eles são absurdamente bons O que não é o caso desse meta Porque a gente já espera Que tenha Powerly Tem Light e Dark lá no Powerly? Tem, mas não é uma interação Que você dá nos Powerlyzinhos Dependendo de quando eles estejam No cemitério Ou não É zoado O Super Heavy Não é o caso O Kashira Não é o caso O Dashper Beleza Mas a gente não sabe Qual vai ser a popularidade do Dashper E tal Então, é No mundo onde o Math Mac Quem sabe no Brasil Vai ter muito Então É um ponto a se pensar, né? Então no mundo onde não tem Muitos spots De ser Dos bichos serem usados Como Handstraps O auto-uso deles É um pouco zoado Porque basicamente Você tá usando ele Como sendo carta de Engin O que não é de todo ruim São bichos grandes E bichos que te ajudam A construir play Ajudam a colocar Interações na mesa Lembrando Que o Luberion Por exemplo Ele coloca A Spell Trap Face Up Então se você coloca O Brandes de Beast Face Up Você já tem um Pop No teu turno Mesmo em do segundo Potencialmente E os bichos são grandes Então eles batem nos outros Então essa aqui É a estrutura básica De um deck de Dragon Link Como todo mundo já conhece Com a única diferença Que agora você tem Esses bichinhos aqui Pra você fazer Não é tão disruptivo Assim a parada Mas esse é Com certeza Uma opção De deck build Que você vai ter Uma opção de deck Pra tá usando Nesse metagame Um ponto que é importante Frisar é que O Dragon Link Você busca muita carta Sempre busca E o Draw É uma carta chatíssima Contra esse deck Chatíssima Claro que nesses mundos O grande e famoso Seal Pass É muito bom Mas enfim Esse bicho é chato Pra cacete O Saroni Considero muito importante Por causa dessa parada De Lubellion Então de repente Se você tem ali Uns Xtendezinhos E fazer Seal Plus Lubellion Já é bom Porque o Lubellion Coloca o Brando De Beast Face Up Você tem um Pop E você tem um Seal Que pode trazer Baldrake no turn do oponente O Baldrake pode tributar Um outro bicho light Da que tiver bicho na mão Por exemplo Você consegue banir E ter mais uma interação Com os bichos Então isso é bem interessante Mas assim A parte de Dragon Link Dragon Link mesmo É essa Como eu disse Não temos muito material Agora a gente vai passar A parte que é Novidade Novidade No jogo E isso se chama Bichel Realmente Bichel Turbo E a gente vai Pra esse deck Que é o Brave Bichel Ou AppleDragon.deck O AppleDragon É um bichinho Que chega nessa coleção Ele é um dragãozinho Tanner E já viu decks De Sword Soul Tentando usar ele Por exemplo Que sim Dá pra usar É uma carta bem interessante Mas ele habilita você A ter esse outro deck aqui Que é um deck Mais good stuff Tá ligado E tem algumas peculiaridades nele O AppleDragon Pra quem não tá ligado ainda O efeito é o seguinte Se um face up Não é fact monster Tá no campo Você dá efeito dele na mão E faz special sumo Dessa carta da tua mão E aí é 500 Brave Token O Brave Token vai ter o tokenzinho lá E você invoca o AppleDragon E boom Combos O outro efeito dele é o seguinte Durante sua main phase Se você fez 5 do sumo Nesse turno Você pode banir O AppleDragon do teu cemitério E faz special sumo De um outro token Esse token é o Wyrm Tá? Ele é dragão Mas ele cria um token Wyrm Esse token é nível 2 Mas se você usar o token Como material Pra fazer um 5 Você pode tratar o token Como um Thunder Ele não é Thunder Mas você pode tratar o Thunder O token como Thunder Pra poder fazer um 5 De um monstro Então o AppleDragon É um bicho muito bom Muito bom Pra esse tipo de deck Ele é uma puta carta foda Nesse deck aqui por exemplo Dá pra ver que a gente não tá usando A engine de dragão em si A gente tá usando os bichos Porque eles são de fato Muito importantes E eles te ajudam a chegar Nos 5 10 Que também são muito bons Tem a engine de Brave Que todo mundo já conhece A versatilidade E a força da engine de Brave Podendo colocar o Griffon cedo O Griffon é nível 8 Com o AppleDragon Você chega em alguma coisa Faz o teu 5 E os 10 né Aquaman você pegando Aramesa do deck É interessante Você sempre vai ter o corpinho ali E o AppleDragon Se banha no cemitério Pra volta também né Lembrando na mão Você invoca ele Você linka ele fora Bane e cria outro token Mas o Dispater Recicla o AppleDragon Pra ser usado de novo Como 5 Então ele fica no cemitério Como follow up E outra Aramesa Já habilita o AppleDragon Mais plays de Syncron né E esse deck também Tem um espaço maior Pra tech card Pelo menos Considerando a deck list Que eu mostrei anteriormente Que era de um Dragon Link mesmo Que você pode enxugar a engine Pra aumentar a tech Mas eu não sei Até que ponto isso é válido né E aqui A gente tá usando Uma quantidade Por exemplo 3 Ashe, 2 VL 3 Draw, 2 Ogres E 3 Imperman Se não sei quais são as techs Que serão usadas Nesse formato Depende muito Se vai ter Bonit Ou se não vai De resto É praticamente igual Você tá usando Os Bichos aqui Na quantidade que você julgar Necessário Você tá usando Ah detalhe que aqui A gente não é tão dependente do Sarban Porque a gente tem outras plays Com o Syncron E eu já mostro pra vocês Tá usando aqui O Shinobi Nekro Porque não tem normal sumo Não tem normal sumo decente Nesse deck Então a gente usa esses bichinhos Por quê? Porque eles são Thunder 2 Que vão e voltam Né Você pode usar eles duas vezes Eles vão e voltam E é isso que a gente quer A gente quer tentar usar E reusar esses bichinhos Pra poder fazer as nossas jogadas De Syncron E aí o resto É jogada de Brave Token E afins né As Branded aqui Pra poder chegar E aí a gente continua usando O Dispatter Continua usando O Chaos Angel E aqui a gente vai Diferente Eu vi esse deck aqui No canal do Noah O Noah e o Gil Que eu vou deixar linkado Aqui em cima Caso você não conheça O canal dele Sempre que tem coisas novas Ele faz vídeo Jogando com os decks E mostrando combos Inclusive eu vou deixar aí Mas eu vou tentar trazer um pra cá Tá? Mas acompanha no canal do Noah Que tem muitos e muitos combos Com esse deck Inclusive lá no meu canal De jogo comentário Ele mandou uma partida E eu mostrei o jogo Desse deck aqui por lá Beleza? A gente tá usando A engine de fusão Fusão Sim a gente vai usar o Albion Que é dragão Pode fazer o Mirror Jade Se você quiser Pode Mas principalmente o Granol também E o Granol ajuda você A conectar a engine de bicho Porque a gente Mila o Saroni E o Saroni Mila o Lobelion E aí Bum A gente consegue fazer Muita coisa diferente Tá? Então pra deixar de falar Um pouco da questão Conceitual do deck A gente vai falar um pouco Agora da questão De jogabilidade Lembrando que aqui Esse deck é bem menos Bem menos frágil Pra cartas como por exemplo O Droll Né? Bem menos frágil Então aqui do lado Eu coloquei um replayzinho Que a gente vai acompanhar agora E nesse replay Eu vou voltar as cartas Pro meu deck E eu vou mostrar o que a gente precisa aqui Mais ou menos Precisamos de uma Aramecia Ou de uma Aquamancer E a gente vai usar Ou o Shinobi Necro Ou o Apple Dragon O resultado é muito parecido Nesse caso Como o Apple Dragon É a carta boa A carta nova A gente vai usar o Apple Dragon Então eu voto Shinobi Pega o Apple Dragon pra mão Aramecia Apple Dragon Combo Então vamos lá Stand by in phase Ativar a Aramecia Cria o token Faith Face up Beleza Agora eu vou fazer esse patch Do Apple Dragon Que eu controlo Não é Fat Monster Vou dar efeito do Faith Vai poder pegar o Dracoback Segundo o efeito do Faith Aqui a gente poderia pegar o Griffon Por exemplo Mas pra esse combo Precisamos da Aquamancer Porque ela é um Spellcaster Por isso que eu comecei a jogar Com Aramecia direto E não com Aquamancer Buscando Aramecia Porque eu preciso Que ela se invoque aqui Se bem que o contrário Dá pra ser também Foda-se Enfim Do efeito do Dracoback Volta equipado Enfim Mas agora eu vou dar efeito Da Aquamancer da mão Invoca Linka fora ela E faz aqui a Artemis Que ela é feita com nível 4 ou menor Spellcaster E é o caso da Aquamancer Agora Aqui a gente vai começar a sincrar Vamos fazer um sincron sumo Não ortodoxo Que é O Mudragon Calma aí que eu acho que meu irmão Tá aqui embaixo Ah pera aí agora Beleza Então fiz aqui o O Mudragon Eu vou dar efeito dele Pra quem não sabe o efeito dele Ele é Ele pode ser usado Como um substituto De um material de fusão Cujo nome Especifique Na fusão Tá Então se eu fizer uma fusão Que lixe o Wall Base Como material especificamente O Wall Base Eu posso usar ele Se eu fizer uma fusão Que lixe Despia Monstria Como material Eu não posso Mas se eu fizer uma fusão Que lixe o Wall Base Eu posso Tá Então eu vou dar o efeito dele Pra poder fazer uma fusão Ah e além disso Durante a main phase Se você controla Esse sincron invocado card Você pode fusion Somo um fusion Monstria do Dracoback Usando Monstria Que você controla Como material Então vamos dar o efeito dele Vamos usar ele mesmo Como material E usar a Cartesia Ah Cartesia não A mina aqui Pra poder fazer o Albion Certo E aí ela é um monstro Light E ele é o Wall Base Nessa equação Então eu faço o Albion No campo O Albion vai dar efeito Quando ele é invocado Posso fazer um fusion summon Bano os materiais do cemitério E eu vou fazer aqui O Granol Nesse Granol Eu usei o Mud Do cemitério E o Mud Nesse caso Ele é tratado como Cartesia Porque ele é tratado no cemitério também E aí eu tô usando a mina Que é um Spellcaster Então eu faço o Granol Dessa Não Na verdade é um Light or Dark Um Light or Dark aqui Plus Cartesia Aí eu faço o Granol Granol efeito Joga fora agora o Saroni Saroni efeito Dump o Lubelion Agora eu vou fingir Que eu tô jogando de bicho De dash O Lubelion Tributa o Albion do campo Lubelion efeito Vai colocar o Rebranded Face Up aqui E agora a gente vai fazer O nosso querido Apple Dragon No cemitério Já que eu fiz 5 sumo Nesse turno Eu posso dar efeito dele Banir e criar um token Apple Dragon defeito Criou o token aqui Stroke Esse token é nível 2 E lembrando ele pode ser tratado Como um Tanner Pra fazer um 5 Então agora eu vou fazer O meu primeiro 5 10 Juntei 2 ali no campo E fiz o Dispatter Dispatter vai dar efeito Pra eu poder invocar Um monstro que tá banindo Light or Dark Eu invoco de novo O Apple Dragon E agora eu vou usar O Apple Dragon Thunder 2 Com o Lubelion Nível 8 Pra poder fazer Mais um 5 ou 10 Aqui a gente pode escolher 2 pra fazer Vai ser ou a Chaos Angel Ou o Barone Se eu não me engano A gente tem nenhum lock aqui Então eu vou fazer O Barone Que é mais versátil Simples Uma jogada simples Com essas cartas Aparentemente desconexas Como se fosse um Good Stuff mesmo Lembrando eu fiz isso Com duas cartas Potenciais Mais cartas na minha mão Eu esqueci do efeito Da Aquamança no cemitério Pra pegar a Aramecia Mas na indiferente Dá o Albion E coloca o Branda de Beast Face Up Se você quiser Você pode usar aquela Branda de Tude Tá ligado Mas pra usar ela Você vai ter que ter Thunder já na mesa Se tupado Então você É diferente a abordagem Mas dá pra usar A Branda de Tude Pra fazer 5 no turno do oponente Fazendo um Chaos Angel No turno do oponente O Chaos Angel Vai deixar você banir Uma carta do cara Quando você fizer o summon dele Isso é muito bom Porque aí ela entra Você usa um Light E deixa os teus bichos Inafetados Teus 5 Então é bem interessante Se você conseguir Encaixar uma Branda de Tude Por exemplo E aí você faz o Chaos Angel No turno do cara Mas tem que ter material Pra fazer isso Certo? Ah, detalhe O Chaos Angel Não precisa que você use Thunder Então você pode ter Combinações de nível 4 Com de repente Qualquer bicho E você consegue fazer O Chaos Angel No turno do cara Isso é bem interessante também Eu coloquei o Branda de Bicho aqui Mas enfim Passando pro turno do cara Eu esqueci de dar o efeito Dá pra mim Se eu tô pegando agora Mas no turno do cara Você vai dar o Branda de Bicho Quando o cara invocar alguém O Rebranded invoca alguém Do cemitério Aí você traz de volta Em qualquer bicho Você pode dar o Rebranded Popar esse bicho Matar uma carta do cara O Disparter Quando o Opener Se der um efeito de monstro Pode voltar Um bicho teu pro deck E aí você estoura a carta dele E o Barone É o Omni Negate Então E lembrando que eu tenho Três outras cartas Na minha mão Que podem ser várias coisas Lembrando que eu não dei Normal som nessa minha play Então eu poderia passar Com o Shinobi Necro Por exemplo O Shinobi Necro Quando ele é banido Do cemitério Ele volta Então eu posso banir Com o Bicho Eu posso ter mais Bicho Na minha mão E aí eu tenho Mais coisas pra eu poder fazer Tá ligado Se eu tiver de repente Um Druid Worms Um Magna Que pega Druid Worms na end Eu invoco esse Druid Worms E se eu tiver A Branda de Tude Por exemplo Eu perco essa interação Mas aí eu somo O nível dos bichos no campo E consigo fazer Um Chaos Angel Por exemplo Então essa aqui É o deck De Bicho Syncro Um Bicho Ponto Deck Que sinceramente É um deck real Realíssimo de aparecer E talvez seja o deck Que é a casa Do Apple Dragon Que é a carta nova Que vem nessa coleção E precisa de um deck Que tenha No Effect Monster Seja o Sword Soul Mas aqui é interessante Porque a gente Faz jogada de dragões Então esse é um deck Bem interessante Cabe tech Pra cacete Pra você usar E é um deck Relativamente versátil Também né Tem jogadas que você faz Usando o Stardust Por exemplo Que é bem popular E você pode usar também O Granol Como a gente fez Na jogadinha aqui Por exemplo O Granol Ele tem um outro efeito Que se um monstro É special invocado Como é que é? Se um monstro É special invocado No campo do oponente Por efeito de um monstro Ativado Aí você pode Banir o Granol Do cemitério Eu usei o Granol Como material de fusão? Não né? Banir o Granol Do cemitério E aí você vai fazer A special summon De um Dogmática Do teu deck Ou um Dash Do teu extra deck Sabe quem você pode fazer? Lilith Você vai fazer Essa menina aqui A Lulu Lulua Lilith Porque ela é um Dash O efeito é Uma vez por turno Se uma carta deixar O besta deck Você pode fazer Todo o face up Que você controla Ganhar que este ataque Beleza E aí você pode Negar efeitos De um face up card No campo Até o fim Desse turno Então ela tem Uma potencial interação E durante a end face Esse cara que está No cemitério Porque ele foi mandado por lá Você pode se prestar Summon Um Light Spellcaster Cujo ataque é igual A defesa Essa menina não é Mas enfim Acho que nem tem alvo Tem um Vayner Sei lá Mas enfim De repente Rola de você fazer ela Dá pra você fazer Eu me rogede se você quiser Também nesse deck Enfim Combos e interações Não faltam Então eu acho que Esse é o deck Mais diferentão Que tem E que usa as cartas novas Com o escopo Do Dragon Link Eu achei bem interessante Esse deck E acho que a gente vai Sim ver alguma coisa dele No nosso nacional Caso se há que seja tempo Chegue a tempo né Mas enfim galera É basicamente isso Valô falou E até mais Thumbnail na tua cara Tchau Tchau